Olá, meu nome é Tainá Carvalho, eu sou nutricionista esportiva e hoje vou dar dicas valiosas para quem quer perder peso rápido. Se esse assunto te interessa, fique atento, dê um like aqui nesse vídeo e inscreva-se no canal. O que você pode fazer para acelerar a sua perda de peso? O processo de emagrecimento depende de diversos fatores, como alimentação, exercício físico, sono, rotina de vida e algumas pessoas perdem peso muito devagar. Se você é uma dessas pessoas, existem algumas maneiras que podem te ajudar a perder peso mais rápido. Por isso, hoje eu trouxe 6 dicas de como perder peso rápido. Dica número 1. Reduza drasticamente o consumo de açúcares e carboidratos refinados. Estes alimentos estimulam picos elevados de insulina no sangue. A insulina é o principal hormônio responsável pelo ganho de gordura. Para emagrecer, é fundamental controlar os níveis de insulina. Quando os níveis de insulina estão mais baixos, o corpo consegue retirar essa gordura que está estocada e utilizar, colocar na circulação para produzir energia. Reduzindo o consumo de açúcares e carboidratos refinados pode ajudar a diminuir esses níveis de insulina no sangue. E consequentemente, é possível emagrecer mais rápido. Por isso, evite açúcar, doces, refrigerantes, pães brancos, biscoitos e bolos prontos, arroz branco, massas. E prefira batata doce, mandioca, mandioquinha, feijões, ervilha, lentilha, arroz integral, quinoa, aveia, semente de chia, de linhaça ou frutas frescas. Dica número 2. Inclua proteínas e vegetais na sua rotina. É interessante incluir proteínas e vegetais em todas as refeições do dia. As dietas ricas em proteína são capazes de deixar seu metabolismo mais acelerado. Além disso, elas podem diminuir o desejo por alimentos e a fome noturna. A principal fonte de proteína de alimentação são as carnes, frango, peixes, atum, ovos, queijos, iogurtes e leite. E as proteínas vegetais, castanhas, nozes, amêndoas, amendoim ou outras sementes oleaginosas. Além disso, os vegetais são fontes de fibras, vitaminas e minerais. Eles são nutritivos e dão saciedade. Por isso, também ajudam a perder peso. Algumas frutas, como abacate e coco, elas contêm um teor menor de carboidratos e uma quantidade boa de gorduras boas. Por isso, também são boas alternativas para quem quer perder peso. Dica número 3. Pratique musculação. Praticar exercício físico é um hábito indispensável para quem quer perder peso mais rápido. Além dos exercícios aeróbicos, os exercícios de força, como a musculação, por exemplo, são fundamentais. Esse tipo de exercício previne com que seu metabolismo fique mais lento. Isso porque eles ajudam a manter e a ganhar massa muscular, o que também contribui para o seu emagrecimento. Dica número 4. Dê atenção ao seu final de semana. Não adianta manter uma boa alimentação de segunda a sexta e jogar tudo por alto ali no final de semana. Então, cuida da sua alimentação também no final de semana, pois o emagrecimento é um trabalho diário. Uma sugestão é escolher duas refeições na semana para você matar a vontade dos alimentos ou preparações que você gosta de comer. Estabelecendo esse equilíbrio, fica mais fácil de você manter a dieta e o final de semana não atrapalhar tanto os seus resultados. Mas evite restaurantes do tipo que servem rodízio ou buffet à vontade. Comer quantidades exageradas vai atrapalhar qualquer tipo de dieta. Dica número 5. Mastigue devagar. Você já ouviu falar que quem mastiga pouco come muito e quem mastiga muito come pouco? Isso é verdade. A mastigação ajuda a controlar a saciedade. É essencial mastigar devagar. Manter o apetite bem controlado ajuda muito no emagrecimento mais rápido também. E a última dica, dica número 6. Beba água 30 minutos antes das refeições. O bom consumo de água deve ser consistente ao longo do dia todo. Beber água antes das refeições pode diminuir a ingestão calórica na refeição e, por consequência, ajudar a perder peso. Além disso, em alguns casos, quando a pessoa não bebe água, ela confunde a sensação de sede com fome e passa a comer comida no momento em que, na realidade, o corpo estava precisando de água. Essas foram algumas dicas de como perder peso rápido. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber a notificação de novos vídeos. E se gostou, dê um like aqui nesse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Tchau, tchau! Tchau!